Indigo Park Pois é, esse jogo que é o novo mascote Yorra Que chegou recentemente E que tem muita gente falando sobre Até porque ele é muito bom, cara Eu dei uma olhada assim por cima E eu curti demais E eu decidi trazer um vídeo aqui jogando ele pra vocês Pra gente poder aqui ter as nossas próprias conclusões E aproveitando eu dei uma dublada ali por cima Ali do jogo Porque ele não tem uma tradução Então é um ponto meio que negativo Mas isso a gente releva E aquela coisa, é um jogo totalmente de graça Feito por um youtuber aqui no youtube Então não custa nada Bora dar uma olhada aqui no jogo É a cara do shots, muito barulhenta Batando bem mais do que o Fred Kruger Opa, opa, opa Pera aí, pera aí Ah, então galerinha Tamo aqui ó, no Indigo Park Esse jogo aqui, ó Jogo de terror, ó O bicho zaiou daqui, ó Enfim, não tá em português Mas eu vou traduzir pra vocês aqui Que eu sou sublingu, entendeu? Mentira, nem sei Enfim, bora lá Tá, aí vai começar a história Eu vou ficar quietinho pra vocês escutarem as histórias Indigo Park oferece um pedaço do sonho americano Para chamar a sua própria Neste lugar, echos de dias de vida São trazidos para a vida Como uma nova geração Capitura uma olhada do potencial emocionante do amanhã Indigo Park põe homagem Às valores, sonhos e a verdade Que dão a nossa grande nação Aqui você embarca na jornada de uma vida Um lugar de criatividade, alegria e alegria Onde suas sonhas Mas tu fala, hein, bicho E agora, pra eu me dublar isso aí, agora Fudeu Bora lá, capítulo 1 Birds of Theater Enfim, a minha porra do meu PC vai explodir Tá, bora lá Tá, tem que me mover Ahn Indigo Park, ó Telinha Plujeira da miséria E pra limpar essa porra aqui Ninguém serve, não? Tem que tá abandonado Mas acho que lá nos Estados Unidos Tem aquela putaria lá Que os caras tem que pelo menos Limpar o bagulho, né, não? Olha a lona jogada Tem um jacaré aqui, ó Ahn Ahn Fica me olhando, né? Olá Seja muito bem-vindo ao Windigo Park A mais inovatória e imersiva experiência Pra diversão e família no mundo Embarque nesse mundo Peraí Oh, você é o nosso primeiro visitante em 2.920 dias 4 horas e 23 Parabéns Eu sou Ramblin Ramblin é o guaxinim E o meu trabalho é fazer com que você tenha A melhor experiência Que tem tudo o Windigo Park Que tal você dar uma passada No centro de registro O seu assistente aqui Vai te ajudar a começar A sua aventura aqui no parque Ok Então aparentemente O bagulho já tá fechado Desde 1999 E já tinha TV desse pique Aqui em 1999 Tá bom Bora lá Não tenho reflexo Quer dizer que eu sou um vampiro, é? Tá bom Dá pra sentar aqui Olá Eu sou Ramblin Ramblin é o guaxinim E o meu trabalho é ter certeza Que a sua experiência Com o Parabéns do Windigo Park E de estrado Agora me deixa me dar uma boa Olhada em você É que por fim? Estranho Eu não vejo seu rosto Na nossa lista de convidados É a sua primeira vez aqui no parque Ou vai me dizer que você fez Uma cirurgia plástica Não tem problema Essa é a terça Ramblin Então você está qualificado Para um grande desconto Só basta me seguir Para o portão principal Oh, eu não posso esperar Para você ver Tudo que o Windigo Park Tem para te oferecer Ok Então bora lá Tá esperando o que? Vai direto para a entrada Tá Hum Só um minutinho Erro meu O portão não tá aberto Tá mais no seu cu então Sorte a sua Você vai ser a primeira pessoa A testar a nossa Mini aventura De ligar o gerador Divirta-se Obrigado Agora eu não lembro O que o Corey fez não Aqui ó Ah, o gerador de energia Compacto Violeta do Windigo Mas me parece que ele não tá funcionando Acho que deve estar faltando Alguma peça Você consegue achar? Claro papai Você está falando com o Master of Games Aqui Aqui ó O pluxo aqui do Ah Parece minha p... Tá, bora procura Da peça Aqui Achei Aqui Ok Tá bonitinho Agora dá pra chegar Alguma miséria Bora lá Tá legal Agora é de verdade Bem-vindo ao O que é o parque Espero que ao menos Seja real Agora Ah F Ah, dá pra ligar aqui Ah Aqui ó Olha o Macau Aqui ó Toma Ó o leão Prendesco Ó o Rimbly Bobinho Todo visitante Precisa de uma pulseira bichinho Ela vai permitir Que você acesse áreas reservadas Trocar pagamentos na sua sala E é claro Te deixar mais bonito Eu acho que deve ter alguma Na loja de presentes Aguenta um minutinho Que eu vou abrir pra você Ok Ritter Kone Ritter Kone Você sabe o que que é isso aqui né Pop Playtime Referência Prontinho amigão A sua própria pulseira bichinho Um novo jeito de interagir com o parque Mas também mede o quanto você anda Os seus batimentos cardíacos E o seu humor Acorda de descrição de dados implosos Aqui Ah Agora eu peguei um mini tricks aqui Dá pra transformar a alien já? Oh oh A porta fechou misteriosamente Por que você não testa a sua pulseira E salva o dia? Ah Vamos salvar o dia né Ficou até mesmo Uei Bom trabalho amigão Agora é só entrar no parque E a gente pode começar a nossa índigo aventura O Ramblin é a melhor coisa desse jogo né viado É muito fofinho Quer que dá? É mesmo né Quer que dá pra ir Ok Passei E me segue Ah Quem que é esse via? Mais lixo Mais desmatamento E olha Falta de lixo é o que não é Vamos para outra área Oxe aqui O que é isso aqui? Banheirinho Não tem nada Bora lá Perdoe-se Oi Susto Que cansado Ele é fosso Vai tomando cura Por que não celebra esse grande desconto Indo no meu trenzinho? E para testar as suas habilidades de procura Eu vou deixar que você ache Dessa vez por sua conta própria Oh Beleza mano Beleza Ramblin Reload Algo a chininho Bora lá De televisão Isso aqui faz sentido De mil novecentos e noventa e nove Que isso daqui Beleza Agora que lasse televisão Quanto sugerem que você é um pouco Velho Para o público alvo Dessa atração Mas é um dos meus favoritos Você sabe por que Ramblin O guaxininho Amo o trem do Ramblin Porque eu amo trens Oh Você gostou de trens Aqui ó O trem Vamos Vamos A musiquinha Toma 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 Yeah Yeah Bem vindo ao trem do Ramblin Eu sou seu condutor Ramblin E assim Passou aqui ó É balanga ó Pra lá e pra cá Ah olha lá É a Molly Macau É a Molly Macau A maior pilota que você já viu Mas é claro que você é Molly Mas por que você bateu em seis celeiros Essa semana Eu não estou batendo Ramblin Eu estou acelerando É tipo capotar Porém Como estilo E isso nem dói nem nada Vendo vocês Jovens aventureiros Vocês me parecem que vou ser Grandes pilotos Por que não tenta ir E voar na minha atração Rufy Top Risk A missão incluída na sua Você já vestiu Ok Vamos lá Hum Todo destruído Oh Feeling Vem aqui cumprimentar Aqui é o Feeling Que eu estava falando Olá Ramblin E por que essa cara esticada E o corpo? Você me conhece por Cem anos Ramblin Eu sou longo Porque eu sempre fico desejando Por uma nova coleção de conchas Oh Feeling Você deveria sair um pouco Da sua concha O que você acha de você Viver aqui ao invés disso Na minha atração Oceano Odyssey Te ensinou tudo Sobre as maravilhas O mais profundo azul É azul Assim como eu Ah E espero que você venha me visitar Eu estou tão sozinho Oceano Odyssey Oceano Odyssey Está com o homem fechado Para reparos Puxa Reparo É faz sentido Não apareceu esse miséria Ai Que susto Caramba Olha o bichinho aqui do Sonic Parece ser a Sally Nossa barulho irritante Sai 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 Barulho irritante Ai Que susto Caramba No cu Que puzzle difícil Hein galera Que puzzlezinho Nossa Não estou reclamando Ok Eu fiquei meia hora Prensando no barulho Dos pop playtime Porque eu sou burro Eu sou imbecil Então não estou reclamando Eu gostei disso aqui E aí Lloyd Não me envergonhe assim Com esse nome tão comum Eu sou um orgulhoso Prestigioso Profissional Lion for El Lion Ator Extraordinário Bom ato Lloyd Mas é claro que foi Eu estou Definitivamente o Ramblin Não gosta do Lloyd Não sei como é que fala Aqui mesmo? Ah E então o que achou Divertido não? Agora você conhece Todos os meus amigos E o Lloyd E o Lloyd Então onde você quer ir agora? A cachoeirinha Isso daqui me está me lembrando Os joguinhos de Ben 10 Maneiro tá? É por aqui Não Não é Aparentemente não Ele estrada fora Eu vou bem sozinha Levar Ei amigão Vem por aqui D Esse aqui é o quiosque de informações Se tiver alguma coisa pelo parque O qual você quiser me perguntar É só vir aqui que eu te falo E falavrei um pouco sobre isso Boa Maneiro maneiro E agora vamos ver aqui Ramblin Parabéns Você me achou Eu achei você Eu não pareço adorável Boa Mais coisa destruída Mais coisa deixada de lado Só desgraça Uou Olha pra isso Você está na Jetstream Junction Ops Parece que a Jetstream Junction Está fechada Eu chequei pela última vez E a chave estava numa sala de segurança Atrás do teatro Talvez o nosso amigo Wranglin Pode te ajudar a entrar Ok Agora a gente tem que voltar lá Para a coisa do leão Parece Por aqui mesmo É HD shots Muito barulhento Arranjando 600 tiros pro minuto Deixa eu ligar a luz Ok Chegamos Então leão Ô leão Vem cá Seu via Ei amigão Eu tenho óleo Sobre todo o parque Mas eu não posso te ver Por trás das cortinas Se você falar atrás Toma cuidado A sua pulseira bichinho Não vai te reviver Tá bom Deixa eu dar uma explorada aqui Só pra desencarro de consciência A menina Acaba a pena Ó o pianinho Ah é aqui Tá 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 Tô que voltar depois Que isso Que susto No Windy Go Park Pila da Windy Go Park Um lugar especial 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 Eu não tô esperando Olha só Ou eu tô indo pro mesmo lugar Eu tô indo pro mesmo local Isso aqui é a chave né Aqui Peguei Que que eu Que isso cara Ele vai me perseguir Esse merda Cadê Cadê o leão Cadê o leãozinho Hein Cadê nosso amigo Filha da puro Filha da puro Ficou tímida é Ficou tímida Cadê ele Cadê Seu frouxo Satanás Bora lá né Achava que ia ser mais assustador Aparentemente O cara nem me atacou Só pulou em cima de mim Vamos lá né Cara realmente Eu esperava que fosse Tomar um sustão Do caralho E ele ia fazer uma perseguiçãozinha Alguma coisa do tipo Eu tinha que derrotar ele Alguma coisa Mas Aparentemente Eita Agora abriu aqui Aqui ó Agora eu consigo entrar aqui Consigo né Toma Bora Jetscreen Opa Por que você não checa A Molly Roof Top Races Não é tão longe daqui E é um bom aquecimento Para as maiores atrações Só vai lá pra cima Na Molly Slendpad Boa Aguashini Que merda hein Você vai me fazer Justo para Que está mais atacada Tá Lembrou do Donkey Kong Vamos matar isso aqui Dá Vamos matar o Chico Botalha Igualzinho Igualzinho Ainda o bagulho do Donkey Kong Ficou muito bonitinho Esse sprite aqui Do Ramblin Mole O que aconteceu Pareceu a Sally Caralho Literalmente Tá com o nome Sally Era muito parecido Com a Sally do Sonic Eita Filho da puta Dá pra mim Eu consigo dar um Um hit Quando eu tô Não Que merda Eu vou morrer Botar a área Ai que agonilho Aqui ó Então eu tenho que ir lá Pro Kelski De novo Pra me aprender Tem alguma coisa aqui Sabia Ó o bonequinho Ó o Poodle Bonitinho Ó Que bonitinho Ah não Isso é terrível É Parece que a mole Acabou caindo De novo Na atração Mas não se preocupe Seu amigo Ramblin Que vai resolver Esse problema Rapidinho 4002 892 O número Que você ligou Foi desconectado E não está Mais em serviço Por favor Cheque o número E ligue Mais tarde Bem Por que você não vai checar O Mollis Land Pad Não Nem é tão longe daqui E vai ser um ótimo descanso Pra uma atração De tirar o fôlego É só pegar E ir pra baixo Do Mollis Roof Top Races Você não vai me fazer Ir lá E enfrentar A miséria Da passarinha Agora dá né Vamos lá galera Vamos lá Ficou a Chinin Ah não Agora sim Virou Security Breach Ó Até as bolinhas Quadradas igual Tá então Virar aqui Sim Será que foi? Oi Oi Então Eu dou uma Oxi O que que ele é que está no chão? É sangue Claro Estrela vermelha Estrela vermelha Estrela vermelha Estrela vermelha Estrela vermelha Estrela vermelha Aí Foi Vambora Pai é gênio né É o cara não tem como Enfim Ai Pira dá Vai por aqui Vai por aqui Ai 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 Por aqui Por aqui Ai 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 Desgraçado Ai Filha da puta Agora você perde pra mim Desgraçado Vagabunda Rapariga Bora Aqui é pra esquerda Agora eu já tô manjando já Otária Trouxa 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 Aqui ó A gente pula Agora a gente vem aqui ó Vira pra cá A gente vem aqui pra esquerda Otária Agora vira pra cá Certo Droga Agora eu morri Oxi Não é? Não morri não Não morri não Ai Eu tenho que parar de olhar pra trás Senão eu vou ficar nervoso Ai Tá Cai aqui no buraco Ai Bora 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 Peguei o coletável Isso Tropa Ai Eu já tava achando que era o final da fase Que merda Ai Eu tô chegando perto Ah Aí está você amigão Ei Ramblin me salva Essa sala é só pra funcionários Entra aí Funcionário Ai 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 Não me gerar Não me mentido Bem-vindo à sala Ramblin's Registrada Ramblin's Nós temos aqui Várias novidades E... Ah Ok Ok Eu tô vendo aqui Suas expressões são de assustada Raiva E triste Transparência é uma política importante aqui no nosso Indigo Park Então... Eu preciso ser honesto sobre tudo isso Nós não funcionamos por anos Ramblin é um fofo Mano Amoró E os convidados também E os mascotes Eu estava tão feliz de ver o novo visitante Que eu queria que ele tivesse a melhor experiência possível, sabe? Mas eu fiquei confinado noitado por tanto tempo que eu não percebi o quão mau estado O parque acabou ficando Eu só tô despediçando o seu tempo Me desculpe pela inconveniência Mas, mas... Eu tive uma ideia Eu tenho acesso ao documento de reparação no meu banco de dados E eu não consigo realizar a maioria das tarefas sem autorização de um usuário humano Se você tá aqui é porque o parque é importante pra você também, certo? Não Você poderia me ajudar a restaurar o parque? Não Eu consigo ver entre os expressões especiais que você não se opunha a isso Oh, eu estou tão feliz Vamos colocar este lugar de falta nos negócios Você escutou o que eu tava falando pra você? Ok Bem-vindo ao time, Rookie Wrangler Registrado Esse é o seu primeiro trabalho oficial como um dos... Registrado 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 E vamos pra sala de Rookie Wrangler Registrado Sala de segurança pra te deixar livre Uh, é meio cansativo dizer tudo isso só pra falar que a... Registrado No final ele acaba se tornando um vilão Eu vou ficar muito triste, cara Eu vou ficar realmente muito triste Tá, bora ver aqui O que que tem aqui Hum, deixa eu ver se daqui que ele fala Oh, oh, eu vi isso Eu sei esse comercial de cor Uau É uma intenção limitada da figura do Registrado Registrado E ação Puxa pra baixo E ele pula Puxa pra cima E ele não Por apenas Rookie Wrangler E na sua loja de brinquedos Favorita Por apenas Rookie Wrangler Por apenas Rookie Wrangler E aí Bora ver que é a pelúcia aqui do Poodle Vamos ver o que ele fala Ei, amigão Você cavou isso daí no achado zíper dito Ou você achou isso no lixo mesmo É uma surpresa quando Trazem pra nosso parque Um brinquedo que não é da marca índia E mesmo assim ele faria uma boa companhia Pra uma criança de muito mau gosto Ok, tá bom Se eu não me engano eu lembro que tinha Tipo, esse era de algum outro jogo Esse bagulho Uau, aonde você achou isso? Rubble berries são os meus favoritos Uau, se eu pudesse eu pularia da tela E daria uma grande mordida Não come ela Talvez eu consiga comer algum dia É, menino Isso é inteligência artificial Você não quer comer isso aqui não Tá brincando, né? Uau, é um copo do Rambly Nada mais saboroso do que um suco de rainbow berry geladinho na minha plástica cabeça sem vida Que coisa, hein? Que coisa legal Bora ver aqui a cabeça Vou ver o que fala Uau, aonde você achou isso? Eu nunca vi alguém vestindo um Muito sagaz da sua parte Uau, parece que tem uma gravação de áudio marcada nela Eu nunca percebi isso antes Vamos ouvir, vamos ouvir Ei Jackson, você ouviu sobre os novos mascotes? É, eu ouvi Parece que vão tirar os nossos trabalhos Pois é, eu acho que sim Ainda mais depois que tivemos essa droga de roupa de Washington Na real, eu quero que se dane esse lugar Eu sempre te falo pra gente pegar e dar o pé daqui direto pra Vegas Ah, qual é? Eles nem documentaram o ID do inventário de roupa Só porque eu fiquei realmente interessado Que gravação inútil Deletada Caramba, e aqui tem um bagulho de alguma coisa da lore Maneiro, maneiro Deixa eu ver aqui o Rambler dourado aqui Uau, essa é a edição limitada do Rambler dourado? As crianças brigavam até arrancar os dentes umas das outras quando isso saiu É óbvio que nossos funcionários tiveram que limpar tudo depois disso É até difícil de acreditar como que teve uma demanda tão grande assim por uma pelúcia E a gente só pintou de amarelo Caramba, os caras fizeram uma crítica na cara dura do Golden Freddy Olha, é a pelúcia da Molly Ela sempre foi a minha melhor amiga Você sabia que ela constrói as aviações no seu Land Pad aqui no parque? E ela ainda quebra todos eles Ela é tão talentosa Fofo, fofo, fofo Oh, você achou meu amigão Philly? Você sabe, ele é muito tímido Muito tímido mesmo Absurdamente tímido Mas, ele tem um bom coração Eu espero que você veja ele algum dia Ok, ok Vamos ver aqui Agora eu quero ver o do Lion O que ele vai falar Uau, Lloyd Ele só falou isso Ele realmente, cara Ele odeia o Lloyd, cara Agora deixa eu ver o Rambler Parabéns, você me achou Eu não pareço adorável É, ok Deixa eu ver agora o próximo Deixa eu ver se Nossa, esse bagulho feio aqui Nossa As orelhas do Rambler Essas daí antigamente voavam das praterias Esse par de orelhas Ele tá bem danificado Então, fica de olho aberto Deve ter pelo menos mais algum Em melhores condições Por aí em algum lugar Tipo, em uma venda de garagem Ok, tá bom, tá bom Agora eu vou ver aqui a última Eu tenho que machucar Eu nunca entendi o porquê Nós nunca tivemos uma Tessa E por que? O único que foi feito foi o Lloyd É porque ele é mais barulhento Eu posso ser barulhento também Onde está a minha pelúcia De edição limitada Das antigas A da Molly E a do Philem Deu uma desculpa dessas Por uma criança E ela vai sair chorando Cara, ele realmente Ele odeia o Lloyd, mano Ele não gosta, véi Coitado Mas maneira, maneira, maneira Eu voltei pro começo Não Uau Você conseguiu chegar no Oceânico Odyssey Você está fazendo um ótimo trabalho Rookie Wrangler Ok Bora lá Pra ter um púrpure de golfinhos Pepinos do mar e outras coisas Que o olho pode ver Mas por favor Não bata no vidro Você nunca se sabe O que tem embaixo Da sua deficiência Olha Maneiro Ei, amigão Você está bem? Você parece meio cansado Precisa de um tempo Não se preocupe Terminou já? Não te culpo Por ter um descanso Depois de tudo o que aconteceu Caramba Eu até poderia me desfragmentar De boas aqui Eu mesmo Mas antes de descansar Você poderia responder Este questionário Para melhorar o quarto Obrigado por visitar Indigo Park Espero que todos os seus sonhos Sejam verdadeiros Se você tem algum tempo E você está aqui Stick around For the Rambly Review I'm here To offer my best To each valuable guest I assist And lots of happy feedback Ensures I get to exist Let's try it Were you satisfied With the rights? Yes or no? Were you satisfied With your guide? I sure hope so Do you plan to come back? Will I see you again? Did your experience Convince you to tell A friend about us? Did I earn your trust? At Indigo Park There is a Stark Contrast to everything I know this place Should be But out of the dark You've given a spark Of sunshine To this kingdom's faithful devotee At Indigo Park Mano, muito maneiro Eu curti demais Tá? Não sei se terminou ainda Parece sim Mas eu achei muito Muito pica, tá? Eu vou tentar dublar o O jogo todo E tentar botar no vídeo Tá ligado? Vai ficar mais maneirinho Acho que se eu fizer isso Acho que vai ficar mais maneirinho Pra o pessoal assistir Porque tipo Não tem tradução Tá ligado? Pra português ainda Mas é aquela coisa Tá de graça Tá ligado? De graça Até ingestão na testa Não I'm so happy you rode a ride And saw the show I'm so happy to be your guide More than you know So come back anytime I'd love to see you again In all my thousands of days I've never had a friend like you Friend like you At Indigo Park No Indigo Park Is a stark contrast To everything I know this place Should be But out of the dark You've given a spark Of sunshine To this kingdom's Faithful devotee At Indigo Park More than my remarks Are mysteries Even I don't know What we might find But fight through the dark And I'll be your spark Of sunshine To get you Out of any find Till all my old friends Are united again And I won't feel So left Behind Muito bom Muito bom Muito bom De verdade Ok Você pode ir agora amigão Te vejo na próxima Por favor Por favor Cara Terminou? Terminou? Obrigado Por jogar Indigo Park E é aquela coisa O youtuber que fez esse jogo Foi o Nick Giz Pra vocês pesquisar Enfim As considerações finais Aqui do game Basicamente Eu amei Achei muito pica De verdade A ideia em si Você usar tipo O Ramblin Como um tutorialzinho Pra te mostrar Onde é que você tem que ir Ficou um bagulho muito maneiro Sem dúvidas O Ramblin foi Acho que O charme desse jogo Tá ligado? Tem um potencial enorme E eu Aparentemente Gostei demais Então acho que eu tô fazendo Esse vídeo aqui né Tá tudo bom o bagulho E é isso Falou e fui E aí E aí